Calor, calor! Calor, calor! Pré-temporada, a expressão mais falada no futebol nesse período. Momento que exige foco e dedicação integrais. São semanas muito importantes para quem quer ter uma equipe vencedora e mais competitiva. Mas o que a pré-temporada de fato significa? Um dos objetivos principais da pré-temporada em relação ao nosso departamento de fisioterapia é fazer as avaliações musculétricas dos jogadores e tentar identificar os déficits de desequilíbrio muscular que a gente possa intervir para que esses atletas tenham menos lesões durante o ano. Neste sábado, foram diversos exames e atividades, como explica o fisiologista Roberto Chiari. Os atletas são divididos em grupos e cada grupo, em um determinado momento, ele vai passar por uma avaliação física, um exame clínico. Um exame psicológico, um médico que está fazendo um exame de ultrassom com os atletas também. Temos um fisioterapeuta que está por conta do exame de teste de força muscular no aparelho isocinético. Nós temos um dentista que está também dentro do consultório fazendo uma avaliação de todos os atletas. E uma das etapas mais importantes do processo, o teste cardiológico, realizado dentro do próprio CT. Um diferencial do clube que reflete a preocupação total com a saúde dos atletas. Avaliar as condições cardiovasculares e clínicas do atleta para ver se ele tem alguma necessidade, de alguma necessidade de abordagem adicional do ponto de vista médico e de algum problema que seja identificado, que precise corrigir e que precise eventualmente até de um tratamento. Alguma recomendação como cardiologista para o torcedor atleticano se preparar para um ano também de muitas emoções? O coração precisa estar bom. O ano do Atlético promete, a gente tem uma expectativa muito boa. Então, eu acredito que o coração do torcedor vai bater alegre, vai bater com alegria. Calvo, calvo!